Música Olá, queridos baggyclubs, tudo bem com vocês? Rafa Fari mais uma vez aqui trazendo para vocês a review deste tobacco, essa xixi aqui é a Dália Guaraná, beleza meus queridos? O corte da Dália, ele mantém o padrão de todas as adálias, é um corte com corante vermelho, de pequeno para médio, fácil de preparar, sem galhos, bem tranquilo. O cheiro do tabaco lembra muito o suco de Guaraná e um toque de tutti frutti, que lembra bastante o Guaraná Jesus, para quem não conhece o Guaraná Jesus, é este aí que vocês estão vendo. E em relação ao sabor desta xixi, ele tem um gosto bem próximo ao cheiro, que seria o suco de Guaraná e um pouco de tutti frutti, que vai lembrar bastante o Guaraná Jesus. Ele não tem aquele gosto do refrigerante de Guaraná, parece aqueles sucos em pó de Guaraná, beleza meus queridos? A duração dele em média é 1h10, 1h15, enquanto durarem os carbões, a tua sessão vai estar tranquila. É o tabaco que resiste bem ao calor, eu estou usando uma rala em voo, com dois carbões Econara no alumínio, e já estou fumando faz uns 10 minutos e a sessão está 100% tranquila, sem nenhum gosto de queimado ou nada parecido. A Dália também tem um comportamento padrão no controlador de calor, então ela não vai queimar facilmente, podem usar o controlador de calor, não se preocupem. Beleza meus queridos? Eu acho que é isso, muito obrigado por assistirem, valeu, falou, até o próximo vídeo, até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON